Uma engenhoca do universo da IA, Inteligência Artificial, está caindo no gosto de pessoas de todos os matizes. Acessível e versátil, a Alexia toca músicas, serve de despertador, anota lista de compras, marca reuniões, desliga as luzes, o ar-condicionado, faz traduções, fala do tempo, das principais notícias e vai por aí. O que a coqueluche do momento está fazendo muito bem também, olho no olho, é que esta simpática bolinha, que tem ares de uma caixa de som muito simples, comum, tem sido a melhor amiga dos estudantes. Ela faz contas, dá informações e pode ser muito útil nas tarefas de casa. Resta agora ensinar os pupilos a fazer bom uso da facilidade, para não se tornar mais um amuleta que impede de pensar como acontece com o smartphone.